Boa noite, em Brasília, 19 horas. Olha, Brasília é a cidade síntese do Brasil. É a cidade que espelha, ao mesmo tempo, a criatividade do povo brasileiro, a obra do Niamar e do Sul Costa, a capacidade de trabalho dos brasileiros que se deslocaram de todas as partes do território para construir aquela cidade, e a ousadia de Juscelino, aquele mineiro ilustre, que resolveu fazer ali, onde era o Cerrado, onde era o Planalto Central, a nova capital. E o fez, 50 anos atrás, imagine, com toda a dificuldade que havia naquele tempo, uma cidade que é hoje um monumento, um monumento ao povo brasileiro. Então, eu estou vivendo hoje em Brasília, como ministro do Desenvolvimento Econômico, e descobrindo um pouco a cidade. Sempre fui lá, mas nunca tive a experiência de ser morador. A cidade hoje tem um ritmo próprio, tem uma dinâmica toda dela, tem uma população extremamente ousada também, é guerrida e trabalhadora, muitos jovens, de maneira que a cidade tem um encanto todo especial. E, para mim, sempre que chego, sempre que saio, é a mesma sensação. Eu estou chegando ao coração do Brasil. E, para mim, sempre que saio, é a mesma sensação. Legenda Adriana Zanotto